Samambaia, as suas folhas são voltadas para baixo. Segundo o Feng Shui, ela atrai insônia e anemia. E é boa para emagrecimento, favorece tirar vícios. Então, a samambaia você não pode ter no quarto, porque ela vai te dar insônia. Se utilizada num ambiente muito fechado, ela pode atrair energia de vampirismo. Quer dizer, ela pode te sugar energia. Então, a samambaia você tem que pôr perto de uma janela. Ela poderá ser usada em varandas abertas. Eu acho o essencial. Em uma garagem ou no quintal. Dentro de casa, eu evitaria. Tanto que eu tenho uma só aqui, que ela fica fora de casa, praticamente. Porque essa sala minha dá para a porta da rua. Então, a samambaia no quarto vai te dar uma insônia, vai te dar problemas sérios. Então, samambaia é boa para tirar vícios, etc. Mas se estiver dentro de casa, ao invés de tirar, ajuda a ter. Chorões. Ela possui uma forma específica de se propagar. Se desenvolve junto ao solo. Cobre por completo. Formando um tapete verde. Que dificulta o alcance da água e a luz sobre o solo. Num longo prazo, ele destrói a terra. Tornando-se, torna a terra infértil. Em resumo, atrai energia negativa de destruição. Então, chorão, zero. Pelo Feng Shui, zero. Agave é suculenta, com forma ponte aguda. Que drena a energia do ambiente. Portanto, dissipa energia através de suas pontas. No ambiente, ela poderá estimular brigas com os moradores. Então, pode ter dentro de casa também. Coroa de Cristo. Possui muitas e belas ramos contorcidos. Com espinhos afiados. Como é que eu vou ter uma planta, que é a coroa de Cristo, dentro da minha casa? Ela vai atrair dor. Há uma ligação forte com o sofrimento de Cristo. Pois seu ramo se assemelha à coroa. Portanto, vai estimular a dor. Também não é boa.